Graça e paz da igreja, amém, poder somar o seu assento, abra sua Bíblia junto comigo, Evangelho segundo João, segunda ótica de João, se não eu falo Evangelho segundo João, vão abrir em segunda João, Evangelho de João, capítulo de número 2, eu quero ler alguns versos, enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ministrar a palavra mais uma vez nessa casa de oração, e em especial gente, minha mãe está aqui hoje, mais uma vez, essa mulher linda de Deus, e o meu irmão e a minha cunhada também, moram em Sorocaba, vieram passar o final de semana junto com a gente, para celebrarmos o aniversário do meu pai, estão aqui também, meu irmão Diógenes e Sabrina, minha cunhada, Deus abençoe vocês. Evangelho de João, capítulo de número 2, e o verso, primeiro, eu vou ler até o verso de número 11, um texto muito conhecido, quem achou dizia Eve? Não gente, todo mundo achou, está no telão, olha. Evangelho de João, capítulo de número 2, do verso primeiro até o verso de número 11, No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também foram convidados, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não tem mais vinho, Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali seis jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava de duas ou três metretas. Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então disse, então lhes disse, tirai agora um pouco, levai ao mestre Sala. Eles assim fizeram. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora soubessem os serviçais que tinham a água, que tiraram a água, chamou o noivo, e lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais, encanado a Galileia, manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Você pode dizer um amém? Amém! Esse é um texto bastante conhecido, o primeiro milagre de Jesus, encanado a Galileia. E encanado a Galileia era uma aldeia muito simples, ficava perto de Cafarnaum, uma cidade israelita, muito próximo ao mar da Galileia. E foi exatamente esse local que Jesus escolheu, para fazer o primeiro sinal, para que o primeiro milagre aconteceu. É algo estratégico, em outro culto, em outro momento nós compartilhamos isso, mas, é encanado a Galileia, o cenário onde Jesus, ele vai fazer o primeiro grande milagre. O que João vai chamar de sinal, para que aconteça ali, a manifestação da glória de Deus. é esse o lugar. Tem uma frase, que é conhecida de todos nós, que diz que, a primeira impressão é a que fica. Sim? E não é só uma frase. Existem estudos em psicologia, que comprovam, que a primeira impressão é a que fica. A gente tem a capacidade, de infração de segundos, formar uma imagem, ou uma concepção, sobre algo ou alguém, que depois, se torna muito difícil, da gente desconstruir, essa imagem que nós montamos. ainda que alguém apresente argumentos, fortes, verdadeiros. É difícil. O nosso cérebro, tem essa capacidade, gente, é mais rápido, do que uma piscada. E aqui não é modo de falar, é mais rápido, de fato, que uma piscada, a gente já cria, uma concepção, sobre algo, ou sobre uma pessoa. E depois, é extremamente difícil, de desmontar, essa concepção. Aí, nós nos deparamos, com Jesus, nesse cenário, e aí, ele vai, transformar água em vinho. Esse é o primeiro sinal. Então, eu me questiono, qual é a primeira impressão, que as pessoas, que estão participando, dessa cena, que estão presentes, nesse casamento, terão a respeito de Jesus? Qual é a primeira impressão? O texto fala, de um casamento, e o sinal aqui, é transformar água em vinho. Então, qual a primeira impressão? que ele veio, para transformar. Então, quando nós falamos, do evangelho de Jesus Cristo, nós estamos falando, de transformação. Foi para isso, que ele veio, para transformar, é o que ele anuncia, nessa festa de casamento. Então, se a primeira impressão, é a que fica, quando as pessoas, que estavam naquela festa, lembrarem de Jesus, ou por comentar com alguém, eles vão falar, é aquele homem, que transformou água em vinho. Então, a primeira impressão, de Jesus, é transformação. Transformar, água, em vinho, me traz, essa conotação, transformação, para isso, que ele veio. E é interessante, porque, para o judeu, o vinho, tem um significado, todo especial. Quando se fala, de vinho, dentro do contexto, do judaísmo, nós estamos falando, de alegria, nós estamos falando, de vida abundante. Então, em transformar, água em vinho, ou seja, ele vai transformar, a tristeza, em alegria, ele vai transformar, a morte, em vida, e vida, em abundância. Foi para isso, que ele veio, em uma festa de casamento, ele já vai mostrar isso, eu vim para transformar, água em vinho, ou seja, a ausência do vinho, representava a tristeza, para aquele casamento. A festa, durava sete dias, e a falta do vinho aqui, seria devastador, para aquela família. Então, era como se, tivesse acabado, a alegria do casamento, em transformar, água em vinho, em um ambiente, que a tristeza, estava se instalando, ele vem, e devolve a alegria. Mas, não só isso, para aquela família, seria o sepultamento, da reputação, daquela casa. Porque, em uma festa, se faltasse o vinho, isso seria, uma falta de hospitalidade, isso era visto, como uma ofensa, aquela família, seria uma mal falada, em toda a região. Então, estava sendo sepultado, a reputação, daquela família, ele devolve a alegria, e devolve a vida, abundante, para aquela casa. Isso é extremamente, interessante dizer, porque, uma das maiores evidências, da presença do Espírito Santo, na vida de uma pessoa, é a alegria. Um cristão, que não é alegre, ele dá, mal testemunho, do seu Senhor. Mas, não só isso, uma das evidências, que um cristão, é cheio de Cristo, é vida em abundante, porque é isso, que Jesus diz, no Evangelho de João, capítulo 10, o verso de número 10, eu vim para que tenham vida, e vida em? Então, a evidência, que nós somos cheios de Cristo, é essa vida abundância, que enche, o nosso interior, e emana, para que outros, também desfrute, dessa vida abundante. Então, é vida em mim, vida através de mim. Então, é muito mais, do que, só um milagre, de transformar água, em vinho. Se eu perguntar aqui, acredito que, quase todos, já ouviram, muitas vezes, uma pregação, sobre o casamento, de Caná da Galileia. E aí, quando fala, do casamento, de Caná da Galileia, o que vem à sua mente? Apenas, transformação de água, em vinho, sim ou não? Só que, existe um detalhe, que às vezes, acaba passando, desapercebido. Então, quando eu olho, para esse cenário, da transformação, de água em vinho, no casamento, de Caná da Galileia, tem um detalhe, formidável, que às vezes, passa batido. Aonde é, que esse milagre, aconteceu? A transformação. Então, nós nos deparamos, apenas em dois elementos, água e vinho. Só que, a transformação, aconteceu aonde? Dentro das talhas, ou na versão, que nós lemos, jarros de pedra. Então, não é simplesmente, a transformação, de água em vinho, é a transformação, de água em vinho, que aconteceu, dentro da pedra. Então, não é gente, só água em vinho. Aonde é, que isso aconteceu? Dentro da pedra. Um jarro de pedra. As talhas, eram potes, de pedra. Então, é a transformação, de água em vinho, dentro da pedra. Estamos falando, de pedra, água, e vinho. Pedra, água, e vinho. A pedra, somos nós. A pedra, somos nós. A água, é o espírito, e o vinho, é a transformação. É o resultado, da transformação. Se eu pudesse, dar o nome, para a ministração de hoje, eu diria, que o tema, é pedras vazias. Então, é pedra, água e vinho. Nós somos as pedras, a água, é o espírito, e o vinho, é o resultado, da transformação. Então, é isso que Jesus, está dizendo, olha, eu vim, para que haja, transformação. Eu vim, para que, a água, que é o espírito, seja derramada, sobre pedras vazias, e quando a água, for derramada, sobre essas pedras, a transformação, acontecerá. Assim, éramos nós, antes de recebermos, a Cristo, de crer no sacrifício, de cruz, antes da morte de Jesus, nós éramos apenas, pedras vazias. Mas, ele veio, morreu por nós, ele disse que, após ele, viria um, que seria o, o consolador, o espírito da verdade, que já está entre vós. Então, vocês creem, no sacrifício de cruz, o espírito santo, é derramado, sobre nós, e pedras vazias, agora são pedras cheias. E aí, esse espírito, que é derramado, sobre nós, faz a transformação, acontecer aqui dentro. Então, o cenário, é uma festa, de casamento, o texto diz, que Jesus, chega com os seus discípulos, porque, eles foram convidados, quando ele chega na festa, a mãe de Jesus, já está na festa. Ela vai ao encontro de Jesus, e diz, acabou o vinho da festa. Ela chega para ele, já apresenta algo, ela, ela vai, falar com Jesus, olha, acabou o vinho da festa. É, esse o cenário. Aí, Jesus vai dizer, mulher, o que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. É bom que se diga, que essa resposta de Jesus, não expressa uma grosseria, com a sua mãe. A gente não pode julgar, as palavras, que foram ditas, nesse contexto, com base no português, do século 21. isso foi dito, no primeiro século, dentro de uma outra cultura, estudiosos do Novo Testamento, diz que essa, é uma forma afetiva, e muito respeitosa. Jesus vai, reportar-se dessa forma, com outras mulheres, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 20, ele vai falar, dessa mesma forma, com Maria Madalena, após a ressurreição. Depois, no verso 28, ainda do capítulo 15, ele vai falar, com a mulher, sirofinícia, da mesma forma, ele vai elogiar a ela, e dizer, mulher. Então, era uma forma respeitosa. Ela chega para Jesus, diz, acabou o vinho, ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? Se essa fosse, uma forma desrespeitosa, Jesus tinha descumprido, o quinto mandamento. Êxodo, capítulo 20, o verso 12, ou 12, 20, honrar pai e mãe. Então, foi uma forma respeitosa, mas esse é o cenário. E o que nós temos, nesse cenário? Nós temos os servos, que vão apenas, cumprir a ordem, que Maria deu a eles. Nós temos nessa cena, de forma ativa, o mestre Sala, que vai só comprovar, que o vinho é bom. Nós temos Maria, que vai intervir, diante dessa situação, e nós temos Jesus. Esses são os personagens, ativos, dentro dessa cena. Mas olha só gente, como chama a atenção. Nós estamos falando, de uma festa de casamento. os personagens, que nós conseguimos enxergar aqui, os servos, Maria, o mestre Sala e Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, gente, aonde é que está a noiva? aonde é que está a noiva, desse casamento? Gente, é uma festa de casamento, alguém me responde, aonde é que está a noiva? Você já foi para uma festa de casamento, e a noiva não estava na festa? O noivo depois vai aparecer, mas o noivo nem sabe, do que está acontecendo. Mas a minha pergunta é, aonde é que está a noiva? Alguém me ajuda a achar a noiva? Alguém sabe me dizer, aonde é que está a noiva, dessa festa de casamento? Ele vai iniciar o seu ministério, com um grande milagre, numa festa de casamento, e ninguém sabe até hoje, aonde foi parar essa noiva? Cadê a noiva gente? Oh, para as mulheres. Porque não faz sentido, nós estamos falando, de uma festa de casamento, e a noiva não está na festa. Olha só, quem é a pessoa mais importante, da festa de casamento? Foi meio tímido isso. O pessoal que foi para o acampamento, está com medo de responder, quando eu pergunto. Vou perguntar de novo, e as mulheres respondem, se tem convicção, responde com convicção. quem é a pessoa mais importante, da festa de casamento? Não é? Não é a noiva, a pessoa mais importante, da festa? Não é a noiva, a pessoa mais importante, da festa de casamento, é o noivo. As mulheres fazendo, já tem escota, para mim sair, depois do culto já. Calma, que eu vou consertar. A pessoa mais importante, da festa de casamento, é o noivo. Se você for olhar, na tradição judaica, é assim até hoje. O noivo, é a pessoa mais importante, da festa. Só que para nós, dentro da nossa cultura, a noiva, se tornou a pessoa mais importante. Calma, que eu vou explicar para vocês. A noiva, não é a pessoa mais importante, é o noivo, que é o mais importante. Então, na festa de casamento, olha só aqui, eu consertando, aí as mulheres, não vão querer me bater mais, no final do culto. Na festa de casamento, na festa de casamento, o noivo, é o mais importante. Só que, o mais importante, para o noivo, é a noiva. Viu como subiu o nível? Está todo, as mulheres estão todas sorrindo agora. Então, o mais importante, da festa, é o noivo. O mais importante, para o noivo, é a noiva. Então, quando a noiva, ela sai da posição, de honra dela, e ela quer ser o destaque, ela se rebaixa, ela está ocupando um lugar, que não é dela. Então, a festa, aponta, toda a luz, o holoforte, para Jesus, para o noivo, e o noivo, aponta para a noiva. porque, o mais importante para o noivo, é a noiva. Então, não é sobre ser, a pessoa principal, é ser principal, o principal, você entende? É outro nível. então, se você achava, que mais importante, era você, se você agora, deixar, o noivo, assumir o papel dele, você vai ver, que é muito mais, do que você já desfrutou, até agora. Falei muito, disso no acampamento, mulher, sai da posição, que é do homem, deixa ele, te servir, porque o mais importante, para o noivo, é a noiva. Esse, dentro do contexto, igreja, tem sido o grande erro, da igreja brasileira. A igreja brasileira, quer atenção para si, ela já não aponta, mais para Cristo. Então, hoje a gente vê, que o que mais predomina, são as placas da igreja, e divide o povo de Deus, porque, porque o foco, não está no noivo, a noiva, tem chamado a atenção, para si, e não é sobre si, é sobre ele. Aonde é que está a noiva, dessa festa? Aí eu entendi, porque a noiva, ela não aparece, porque essa noiva, sabia, que o principal da festa, não era a noiva, era o noivo, então ela sai de cena, para que o foco, esteja no noivo. A noiva sai de cena, para que o foco, esteja no noivo. aí aqui, eu vejo algo lindo, quando a noiva, ela deixa que, o foco esteja no noivo, no meio do caos, o noivo coloca a ordem ao caos, porque Jesus vai chegar, e já está instalado, não tem vinho, a noiva deixou o noivo, ocupar o lugar dele, então talvez, o caos lá na sua casa, é porque o noivo, não está ocupando o lugar, que é dele. Talvez o caos, no seu casamento, está acontecendo, porque o noivo, não está no lugar dele. se você deixar o noivo, assumir o papel, de noivo, se o foco estiver nele, tudo aquilo que era motivo, para gerar tristeza, divisão, morte, ele converte em vida, porque ele tem poder, para transformar, no ambiente de caos, no ambiente de limitações, dificuldade, ele se revela, você vai ver que, quando nós vamos, preparar alguma coisa, a gente quer deixar tudo, em condições, dentro do provável, a gente trabalha, só com o provável, e quando o improvável, acontece, nós ficamos perdidos, e vira um caos, mas quando Deus, vai trabalhar, é diferente, Deus usa, do improvável, do caos, para manifestar, a glória dele, então, se você tentou, fazer do seu jeito, e a sua vida, virou um caos, sai de cena, deixa o noivo, assumir o lugar dele, e aí você vai ver, as coisas voltarem ao lugar, porque aquilo que para nós, é impossível, em Lucas, no capítulo 1, verso 37, vai dizer que, para Deus, nada é impossível, então, as mulheres entenderam, quer ver, quem é a pessoa, principal no casamento, e quem é a pessoa, mais importante, para o noivo, a noiva, então, o noivo, assume o papel, e aí ele vai dar, uma ordem, olha só que interessante, no texto, que a gente leu, Maria vai chegar, até Jesus, e vai orar, ele vai dizer, olha acabou o vinho, aí ele diz assim, o que tenho eu contigo, não é chegar na minha hora, Jesus acaba de dizer, isso para ela, ele respondeu, ela vira as costas, ela vai para os, para os serviçais, e diz assim, ó tudo que ele pedir, para vocês fazer, vocês fazem, por mais absurdo que seja, se ele pedir para fazer, faz, gente, Jesus falou que ia fazer alguma coisa, ela fala assim, acabou o vinho, ele diz, não é chegar na minha hora, ele falou que ia fazer alguma coisa, não, não falou, mas ele falou que ele não ia fazer, ele disse, não é chegar na minha hora, ele não falou que ia fazer, também não disse que não ia fazer, ele só disse, não é chegar na minha hora, a importância da gente, saber ouvir e discernir, o que Deus fala, depois da oração, porque chegar no quarto, e ficar uma hora orando, ok, eu quero ver depois de uma hora orando, você sentar, para ficar ouvindo Jesus, falar durante uma hora, e aí você discernir, o que ele disse, olha, olha o discernimento de Maria, olha, ele disse que, não é chegar na minha hora, então vai chegar a hora, ela vai para os servos, e diz o seguinte, ó, façam tudo o que ele ordenar, olha só, é isso que eu chamo de fé, é isso que eu chamo de, orar e ação, ela falou com Jesus, e depois ação, olha a atitude dela, uma mulher de fé, ele disse que não chegou a hora, vai chegar, e quando chegar a hora, eu quero estar pronta, porque ele vai fazer, então eu já falei com ele, ele disse que não chegou a hora, mas vai chegar, então eu vou me preparar, vem cá gente, olha só, quando ele der uma ordem, vocês façam tudo o que ele ordenar, porque as vezes a gente ora, depois a gente senta, esperando para ver se vai acontecer, talvez se você fizer uma análise, no seu ano de 2019, algumas coisas que você desejou, e tanto orou, não aconteceram, quem sabe, faltou um pouquinho de fé, depois de orar, colocar em ação, nós temos esse mau hábito, de pedirmos algo para Deus, e depois a gente senta, para ver se vai acontecer, olha o que Maria faz, olha, ele disse que não é a hora, mas vai chegar, e quando chegar, eu quero estar pronto, então eu vou colocar a mão na massa, junta aqui pessoal, então é orar e ação, aí o texto não diz, quanto tempo depois, da resposta de Jesus, ele vai agir, mas ele agiu, então tudo o que você tem, clamado a Deus, você tem pedido em oração, tudo aquilo que nasce, do coração dele, ele gera no seu coração, e converge para ele, porque tudo vem dele, e volta para ele, então tudo isso, que foi gerado em Deus, e ele compartilhou o seu coração, e vai voltar para ele, se ainda não aconteceu, deixa eu dizer algo para você, vai acontecer, você só precisa colocar a sua fé em ação, então vai, não chegou a hora, quem sabe tantas coisas, que você quis em 2019, não aconteceu, pode ser que em 2020 aconteça, se vem dele, gerado no seu coração, e converge para ele, calma, no tempo dele vai acontecer, e o tempo dele é muito melhor que o nosso, e aí chega o tempo, porque, sobre a ação de Maria, temos três tempos, o tempo da busca, ela ora, ela fala a Jesus, depois o tempo da espera, Jesus acabou o vinho, a oração dela, não é chegada a minha hora ainda, ela vai esperar chegar a hora, mas enquanto espera, ela coloca a mão na massa, ela vai fazer algo, e aí chegou o tempo, Jesus dá uma ordem aos serviçais, qual é a ordem de Jesus? Olha, estão vendo, essas talhas, esses jarros de água, eu quero que vocês encham, até a borda, essas talhas, eram usadas, para a purificação, então, eles tinham em casa, esses jarros, tinham um hábito, era um costume meramente religioso, então isso não faz parte da lei mosaica, Jesus vai falar sobre isso, em Marcos capítulo 7, sobre essa tradição, de lavar muitas vezes as mãos, antes de comer, ele diz, isso é uma tradição que vocês conversam, vocês conservam, isso não é lei, é algo de vocês, eles tinham esse costume, então, quando tinha um casamento, precisava de muita água, nessa casa vai ter seis talhas, seis jarros, cada uma de 40 a 80 litros, metretas, era uma medida de água, ou de líquido, que era 40 litros, em média, então, os jarros tinham de duas a três metretas, cada jarros tinha de 80 a 120 litros, são esses seis jarros, que ele vai dar uma ordem, a festa já estava em andamento, não tinha mais nada, os jarros estavam vazios, as pedras estavam vazias, aí ele dá uma ordem, enche de água, as talhas, os jarros de água, ele só deu essa ordem, os servos obedientes, vão cumprir a ordem dele, enche a jarra, você não vê mais nada, ele deu a ordem, enche a jarra, você vai ver no texto, Jesus falando assim, e vire vinho essa água, e transforme em vinho, Jesus, ele só deu uma ordem, seja cheio as jarras, e quando for cheia, a transformação acontece, eles encheram, depois que os jarros foram cheios, ele dá uma ordem, agora tirem um pouco, e leve ao mestre, para que ele prove, olha só gente, estava vazio, derramou a água, a transformação aconteceu, aí ele fala, agora tire e leva, para que o mestre Sala prove, então a pedra somos nós, a água é o Espírito, e o vinho é a transformação, o que Jesus está dizendo, só pode importar, o vinho da alegria, quem exportou, a água do Espírito, são dois processos, está vazio, a primeira ordem de Jesus a eles, é o seguinte, olha só, importem água, para dentro do jarro, eles importaram água, então é trazer o Espírito para dentro, só que aí depois que, os jarros estão cheios, a transformação aconteceu, agora não é meramente água, é vinho, é alegria, é vida em abundância, então ele diz, importem a água, eles encheram o jarro, agora ele fala, pega e leva para o mestre Sala, ele está dizendo, agora exportem o resultado, o vinho, então é importar, para exportar, ou seja, só pode, oferecer o vinho da alegria, quem importou para dentro de si, a água do Espírito, então só pode, oferecer Jesus ao outro, quem importou Jesus, para dentro de si, então a gente importa, a transformação acontece aqui dentro, e a gente exporta, porquê? Porque a água, o Espírito, gera uma transformação, alegria, em Cristo Jesus, vida abundante, aí a gente não aguenta, a gente quer que outros provem disso, e aí é o que Jesus diz, Ele diz, agora pegue, fruto da transformação, e leve, para que um especialista prove, e Ele vai dizer, este é o melhor vinho, Jesus diz isso, vinde a mim e depois, Ele diz, vinde, vinde a mim e depois, vinde, exportem o Espírito, importem o Espírito, e exportem a alegria, importem Cristo, para dentro de si, e exportem vida abundante, só que só pode fazer isso, aqueles, que se permitiram, na condição de pedras vazias, serem cheias, do Espírito, aí a transformação acontece, parece que às vezes, a nossa preocupação gira, em ter um conteúdo, para oferecer, para o outro, quando nós vamos evangelizar, e a questão, é simples, quando a gente começar a entender, que o conteúdo, que evangeliza o outro, é a minha própria vida, é o meu testemunho, então eu importo o Espírito, para dentro, a transformação acontece, as pessoas vão olhar, e vão dizer, verdadeiramente, Cristo é na vida dele, eu vejo verdade, em suas palavras, talvez você conhece, alguém, que quer dar testemunho, quer falar de Cristo, e você fala, não tem moral para falar, está vazia, é apenas uma capa, agora é lindo, quando a gente vê, o poder do Evangelho, talvez você conheça alguém, ou já ouviu alguém, dizendo a respeito de, de um amigo, de um parente, quem sabe de você, nossa, aquela pessoa, depois que se converteu, vê uma transformação, da água, para o vinho, ainda, que, ela não diga nada, a vida dela, passa a ser uma pregação, então, não é sobre o que nós, falamos a respeito, de Cristo, é muito mais, sobre o que nós, vivemos, depois da nossa conversão, porque se eu, falar de Cristo, e eu não der testemunho, a minha pregação, é vazia, agora, quando a gente, fala daquilo, que a gente vive, quando a nossa, transformação, exala Cristo, não tem como, as pessoas, vão olhar, e vão dizer, verdadeiramente, eu vejo Cristo, na vida dessa pessoa, ela viveu, uma transformação, da água, para o vinho, então, o que Jesus, queria nos ensinar, já no primeiro, encontro, no seu grande, milagre, é que, a forma mais, eficiente, que o Evangelho, fosse propagado, seria, através da nossa, própria vida, do nosso testemunho, o Evangelho de João, ele vai apresentar, de uma forma, muito mais espiritual, Jesus, então, João, ele vai, dizer, que isso, são sinais, ele não fala, que é um milagre, no Evangelho de João, existem sete sinais, ele não chama de milagre, ele chama de sinais, ele está dizendo, olha, eu estou, dizendo sinais, isso não quer dizer, que não é um milagre, é G, de fato, é um milagre, só que é muito mais, do que um milagre, é um sinal, porquê? quando nós falamos, de um sinal, estamos dizendo, que aquilo que está acontecendo, aponta para algo, revela algo, nos permite, conhecer algo, então, o sinal é isso, por exemplo, universal, é um sinal universal, se você vê fumaça, em algum lugar, qual a sua primeira dedução? Ali tem, fogo, então, o Evangelho de João, ele vai falar, sobre sinais, porque ele vem, revelar Cristo, quem ele é, e para quem ele veio, é por isso, que ele fala, de sinais, e não de milagre, se a gente, fizer uma leitura, superficial, você vai ver, meramente um milagre, só que é muito mais, do que isso, aponta, para revelar, quem é Cristo, e o que ele faria, para que ele veio, então, na festa de Caná, da Galileia, ele está dizendo, eu sou o Cristo, filho de Deus, ele vai dizer isso, através da manifestação, da glória, aí ele vai dizer mais, eu sou, aquele que veio, para transformar, eu sou, aquele que veio, para salvar, porque, numa condição dessa, a gente diz, ele salvou a festa, sim ou não, ele salvou a festa, então, ele está revelando algo, só que a gente precisa, discernir de forma espiritual, então, não é meramente um sinal, isso aponta, para ele, ele é o filho de Deus, ele veio para transformar, para salvar, as nossas vidas, no último verso, o 11, para nós encerramos, o verso de número 11, diz o seguinte, com esse, deu Jesus princípio, a seus, a seus sinais, encanada a galiléia, manifestou a sua glória, e os discípulos, creram, com esse, deu Jesus princípio, a seus sinais, encanada a galiléia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos, creram, nele, vamos de novo, com esse, deu Jesus princípio, aos seus sinais, encanada a galiléia, manifestou a sua glória, e seus discípulos, creram, nele, não é creram no milagre, creram, nele, não é sobre crer no milagre, é sobre crer em Jesus, então eles viram, e creram, nele, João, no capítulo 3, verso 16, muito conhecido de nós, vai dizer o quê? E Deus, amou o mundo, para todo aquele, que nele crer, não é crer no milagre, é crer, nele, e Deus, amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele, que nele, crer, não pereça, mais sem, a vida eterna, então o propósito, é que, creia, nele, nós cremos, e fomos salvos, agora na condição de salvo, eu crio em Jesus, eu sou salvo, agora na condição de salvo, eu preciso ser cheio, para que outros creiam, então ele fez o milagre, o sinal, qual foi o sinal? Pedras vazias, cheias, e a transformação aconteceu, por conta desse sinal, os discípulos viram, e creram, agora os discípulos, na condição de pedras vazias, eles serão cheios do Espírito Santo, a transformação acontecerá, outros verão, e, e, crerão, e foi assim que o Evangelho chegou a nós, você olhou para alguém, e você disse, verdadeiramente, esse Deus existe, pela transformação que eu vi na vida dele, então o Evangelho de Cristo, se trata de pedras vazias, que são cheias do Espírito, a transformação acontece, as pessoas vêm, e creem, Então você quer evangelizar no seu trabalho? Seja cheia do Espírito Santo, as pessoas verão, a sua transformação, e crerão, que verdadeiramente Deus é, você quer ser uma esposa melhor, para o seu marido? Então seja cheia do Espírito Santo, ele verá, ele crerá, e ele também será salvo, você quer ser um bom filho, para os seus pais? Seja cheio do Espírito Santo, as pessoas verão, e crerão, as suas palavras, já não serão mais vazias, porque eles vão dizer, verdadeiramente, o que ele diz, testifica, com o que ele é, você quer ser um profissional melhor? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, a transformação acontecerá, você será o melhor profissional da sua empresa, para que isso aconteça, você precisa ser cheio do Espírito Santo, do contrário, somos apenas pedras vazias, eu tenho falado tanto sobre isso, nos últimos dias, e principalmente para casais, eu estou começando, mas quando eu subo aqui, eu não subo na condição de quem sabe, na condição de mero instrumento, ou mensageiro, mas a igreja tem orado muito, sobre os casamentos, e como é lindo, a gente vê domingo, pós domingo, casais que vem a frente, para celebrar, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos de casado, mas é bem verdade, que Satanás tem investido pesado, nos casamentos, aí eu vou dizer, seu casamento não está bem, deve ser porque vocês, estão na condição de pedra vazia, se vocês se encherem do Espírito Santo, vocês vão desfrutar, dos melhores dias da sua vida, como casal, seu relacionamento com o seu filho, não está bem, as pedras estão vazias, sejam cheios do Espírito Santo, mas o meu filho não quer Tiago, primeiro seja cheio você, quando ele orar, olhar para você, ele vai crer, que realmente Deus transforma, e a sua transformação, será o evangelismo, para que ele na condição de pedra vazia, também seja cheio, vamos ficar de pé? Algumas verdades, para nós, deixarmos ecoar em nosso coração, durante o domingo, o casamento de Cana da Galileia, ele fala da transformação, de água e vinho, dentro da, pedra, que somos nós, nós entendemos, que o mais importante, na festa de casamento, é o, noivo, e a noiva, é a mais importante, para o mais importante, verdades, para ecoar em nosso coração, e eu não tenho medo, de desafiar vocês, a se permitirem, na condição de pedras vazias, serem cheias do Espírito Santo, se a transformação, não acontecer, tudo que nós pregamos, é meramente, uma história, mas eu tenho certeza, se você e sua casa, se permitirem, serem cheios do Espírito Santo, vai faltar, vai faltar espaço no culto, pastor, para a gente ouvir, testemunho de transformação, dentro dos lares, a igreja tem falado muito, sobre um avivamento, e nós não temos, dúvidas, que esse é o desejo de Deus, e Deus tem coisas grandes, para nós, mas nós temos falado muito, sobre a questão do avivamento, antes de acontecer aqui, precisa acontecer, dentro da sua casa, porque a IEV, é uma comunidade, formada por famílias, famílias fortes, igrejas fortes, a nossa oração, é que vocês se permitam, a serem cheios, do Espírito Santo, de forma que, quando nós juntarmos, a presença de Deus, será real, ainda, que a gente, não use, uma palavra, você pode, curvar a sua cabeça, e eu queria, que você fizesse, essa oração, se você se reconhece, como pedra vazia, talvez, está pela metade, você poder, dizer, Deus, nesse tempo, eu te peço, enche-me com o teu Espírito, que a transformação, aconteça, porque eu quero, ser um pai melhor, porque eu quero, ser um filho melhor, eu quero, ser uma esposa melhor, eu quero, ser um profissional melhor, eu quero, ser uma ovelha melhor, para o meu pastor, eu quero, ser um amigo melhor, para os meus amigos, então, se você deseja, isso, peça para ele, encher o seu coração, encher a sua vida, como Espírito Santo, nós precisamos entender, que nós, na condição de criatura, não podemos melhorar, a nós mesmos, mas o Criador pode, e Ele faz isso, através do Espírito Santo, quanto mais cheio, do Espírito Santo, melhor será, o seu caráter, quanto mais cheio, do Espírito Santo, melhor serão, as suas decisões, quanto mais cheio, do Espírito Santo, melhor será, o seu exalar Cristo, o seu testemunho, nós te damos graça Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, nos reunimos, como a tua igreja Deus, e nós reconhecemos, que nós somos, totalmente dependentes, da ação do Espírito Santo, Pai, como é lindo, nós podermos enxergar, Senhor, nessa manhã, que o milagre, do casamento de Cana, da Galileia, aponta para nós, o Senhor já estaria, já estava, revelando, aquilo que o Senhor faria, e nós nos enxergamos, na condição de pedras, e pedras vazias, mas nós sabemos também, que o Espírito, já foi liberado, sobre nós, e tudo que nós queremos, clamar nessa manhã, é que o Senhor, derrame do teu Espírito Santo, e onde houver, uma pedra vazia, que seja, cheia do teu Espírito Santo, e na medida, que o Senhor, for enchendo a Deus, a transformação, aconteça, que as esposas, possam dizer, a respeito, dos seus maridos, ele é um esposo, muito melhor, é um homem, cheio do Espírito, que os esposos, possam dizer isso, das suas esposas, ela é uma esposa, muito melhor, ela é uma mulher, cheia do Espírito Santo, que os pais, possam dizer isso, a respeito, dos seus filhos, eles são filhos, muito melhores, são filhos, cheios, do Espírito Santo, Oh Deus, que o Senhor, possa encher cada um, que a transformação, aconteça, Senhor, aonde havia tristeza, aonde houve a luto, que o Senhor, possa converter, em alegria, em vida abundante, Pai, não porque nós merecemos, porque nós somos falhos, mas porque a Tua Palavra, tem esse poder, porque o Teu Espírito, é derramado sobre nós, então é o que nós, clamamos nesse tempo, Pai, Senhor, seja sobre cada casa, sobre cada família, representada aqui, que o Senhor manifeste, da Sua Glória, que eles possam viver, um avivamento, dentro dos Seus Lares, o derramado, o Teu Espírito Santo, transformando, quebrando todo o jugo, de Satanás, mudando história, vida, restaurando o casamento, relacionamentos, entre pais e filhos, nós cremos assim, que Tu fará, e nós cremos, Oh Pai, que nós viveremos, a transformação, através do Teu Espírito Santo, nós te damos graça, pela Tua Palavra, ministrada, aos nossos corações, essa manhã, Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Amém.